Essa beat diz que não me quer mais, é Tô sem drip e o coração de ice, yeah Estasia, volta, que se faz, bem Me afogando entre goles de hype, yeah Essa beat diz que não me quer mais, é Tô sem drip e o coração de ice, yeah Estasia, volta, que se faz, bem Me afogando entre goles, deixa eu te espanhar Olha a roda, ganabu, invadir na cena, tudo que vai voltar, menos a morena Olha a roda, ganabu, invadir na cena, tudo que vai voltar, menos a morena De porta, meu irmão Mardalco, eu não falo de idade, falo de mentalidade Tu sabe que é a verdade, fui eu que te botei em sagacidade Papo é retro, né mano? Aqui no hip hop Quando tu me conheceu, fala a verdade, tu nem sabia dar um calote Papo é retro Escuta, essa é a ideia Ele chegou pra mim e falou Caralho, o Xuletão é bravo, que calota no meia Tá moral, mano, agora, aí no fim Aí no jaca, nós calotou ele Caralho, aqui é assim Fala merda, cê não cala Fica tranquilo, então, cale Do meia, cê caiu na bala Me forjar no vale Sabe de ponto que hoje já faz de frio Sabe que eu vou te explicar Mano, cê sabe que eu vou te agredir Já que cê não vai agregar Falou que me ensinou pra lotar Realmente, meu mano, então não dispara Olha teu rosto, essa feiura Tu foi calotar pelo visto que é o de cara Aí, pra ficar tranquilo Na sessão, quando tu me conheceu Tu parou de matar a roda Tá que sim, faz tua missão A moral, mano, escuta aqui no improviso É porque eu era solidário É pra fazer missão, agora eu tenho um amigo Escuta aqui no botão Pode mentir, não gosto de você Eu uso a sua pessoa Você tá tranquilo, você é muito fraco Realmente, mano, essa é a proposta Cê parece o cara do atentado Contra o Bolsonaro Querendo dar patada nas costas Tá que sim, tá? Mano, faço de improviso Você não tem amigo No máximo que tu é pra mim É um conhecido Caralho, que mentira, meu mano Que tu ficou uma semana sem falar comigo Porque não adiciona e não percebo Namora, mano, agora aqui na revolta Aí no Instagram Tu me seguiu, aí falou Enchame o saco pra eu seguir de volta Caraca, mentira Faço de improviso Você não vê as coisas que eu posto Porque tu nunca vai estar no Melhores Amigos Mas você é muito fraco Você é frustrado Toda batalha de dupla Que no exemplo é carregado Só que olha só como eu vou te falando Minha mano escuta nos olhos Porque eu não quero estar no teu Melhores Amigos Meus Amigos são melhores O bagulho é reto Agora aqui não é líder Nunca mais te ensino a mexer no Twitter Se eu sou Twitter Fala merda, então pode pá No Twitter tem que ser milita Eu vou pra rua pra matar militar Sai que tem outro que vai te explicar Você quer tentar Aí, você quer debochar Mas vai perder a batalha Com cara de sem graça vai ficar Aí família, muito barulho com essa batalha É isso, papai Começando com quem terminou No meu lado direito Muito barulho só pra quem gostou das rimas do de Porto E te dando pra falar E que acho que pensou desse áudio Foi o meu Manu Sul Muito barulho Ouuuu Mas vai deixar Essa é a história do... Essa é a história do Aram O tio Neite explodou Se você vai queixar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Isso é roda da Nabucco Olha o que que há Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Você quer tentar bater de frente Se você não aguenta realmente na moral Colabora Você é o cara que se assustou Quando viu o humano Fazendo trocar de carga na hora Aí, você ficou meio assustado Realmente meu humano Eu não finge Você pagar demais o punheiro Mas quando vai no jaca Só compra aquela de 15 Que só vem galho e semente Você não fala a verdade de semente Isso na tua mente É a pronta que vai ficar nesse jeito Aí, eu só compro a de 15 E você que vem logo depois Direto me manda mensagem Arrumei o meu Arruma aí pra gente pegar aqui dois Eu, 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 eu Peraí Aí Eu juro que eu tô só gastando Ainda não esparrei esse moleque Isso que eu tô falando É a pena da puta do iceberg Aí eu tô falando A novinha agora aqui que eu sei tudo Agora chegou na mina e falou Vem comigo, sou amigo dos turistas Ah, causa do undertone Eu vim, não vim, não vim, não vim Vai, 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 ai, 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 ai vai E foi, deixa da puta Ela falou que não era o seu tipo Você falou merda e depois ela te deu um tapa Você falou isso não, mano Você tomou no cu Você só pega a mulher quando tu anda com o Diportu Diportu, falar Aí eu falei na minha quase, Diportu a ela Aquele merda lá Calma, eu vou te falando Agora sem crime Ah, teve uma vez que tu não falou pegando meu nome Na rotina tu falou, sou amigo do G Você ser nele, isso aqui é a mina que tu pega Consegue fazer mais careta que ele Aí eu vou te falar Nessa disciplina A mina que tu pega é igual o Jimmy Reagindo quando gosta de rima Aí, e naquela época tu tava pegando a mina Aqui na parada Aí tu, Xulia, teu meu amigo Aí, vou te apresentar minha namorada Aí ele, calma, só antes de um bagulho Na improvisação Aquele papo, né, não repara em beleza Que corta o coração Aí, você não à toa Aí quando tu for metrôs e tá tua namorada A primeira coisa que ele falou Pô, cara, ela é uma boa pessoa E por isso que importa Realmente Instrumental Ela é pessoa maneira e legal Aí Escuta, mano Aqui eu sou de mente Tu chegou e falou assim Qual é, Xulia? Minha mina é bonita? Eu falei Ela é inteligente Só que na verdade Escuta sem caô Ela é bonita Eu falei Põe, mano, relaxa Que vale o interior Não, mano Realmente Você não tá à toa Tu perguntou se a mina era bonita Eu falei O importante é o caralho da pessoa Pô Eu vou ter que te explicar Realmente No improvisado Livei vaco Foi uma vaca Na batalha Torre do lado Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tu perguntou se a mina era bonita Eu falei Era o interior Aqui na batida Calma que eu vou te falando Agora acabo com a tua vida Na moral, meu mano Com certeza te mato Aqui no improviso Ai eu falei O que vale é o interior Relaxa Que o pão de três dela É muito bonito Muito barulho para o terceiro round Segundo round Segundo round Muito barulho, família Para o segundo round Muito barulho para o início da minha esquerda Meu mano Jules Muito barulho para o início da minha direita De Porto Rapaziada, só ali um e gringa Só para confirmar De Porto Jules Jules 2x0, né? Jules 2x0, tropa Bora lá